Se estivesse sentindo desmotivado, ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Não tem problema chorar. Pode fugir também. Só não desista nunca. Quando se entristecer ou se acovardar, enxugue as lágrimas e siga em frente. Eu não sei se vou conseguir. Às vezes parece que nada tem sentido pra mim. Que eu sou um perdedor e que sempre vou ser um perdedor. Lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Seu esforço não faz o menor sentido se você não acredita em si mesmo. Descubra a si mesmo. Descubra o mundo. Torne-se mais forte. Não importa quantos anos levem. Não se prenda ao que você é, mas sim ao que você pode ser. Não existe nada mais possível do que um eu não posso. Você pode. O impossível não existe. Os limites só existem se você os deixar existir. Saiba que os fracos não possuem direitos e nem escolhas. Seu único destino é ser impiedosamente esmagado pelos mais fortes. Um dia me falaram que eu nunca ia vencer na vida. Me apontaram o dedo. Julgaram o meu passado. E em outras palavras, duvidaram de mim. O engraçado é que isso nunca me atrapalhou em nada. Eu aceitei o desafio. Para de tentar me dizer que você não pode mudar o que é. Não é fraco aquele que tem que se levantar. Fraco é aquele que não quer se superar. O poder surge em resposta a uma necessidade. Não em resposta a um desejo. Em cada um de nós, existe um poder oculto para ser despertado. Eu acredito que a maioria das pessoas não conhece o potencial que elas têm. Desperte o seu poder. Se você foi derrotado, então você ainda não perdeu. Você só é um perdedor quando desiste do que é seu. Me diga, é só esse o seu objetivo? Pense além dele, dos inimigos que possam aparecer e ser o mais forte de todos. Supere seus limites aqui e agora. A força que se adquire vem do acúmulo de resultados. Amarcar a derrota e saborear a vitória é o que nos leva a crescer. A parte mais importante é que esses resultados existam. Amarcar a derrota e saborear a vitória é o que nos leva a crescer. Amarcar a vitória é o que nos leva a crescer. Amarcar a vitória é o que nos leva a crescer. Amarcar a vitória é o que nos leva a crescer. Amarcar a vitória é o que nos leva a crescer. Amarcar a vitória é o que nos leva a crescer. Amarcar a vitória é o que nos leva a crescer. Obrigado.